A CIDADE NO BRASIL Essa que vocês viram foi a Michelle Essa é a Cindy Shellman Transformista Cada uma mais bonita que a outra, hein, gente? Agora vamos para Evelyn O'Hara Nossa, que bárbaro Uau Essa é a Fabiane Kaufmann Miss São Paulo Olha que linda É a Miss São Paulo, hein, gente? Muito bacana Miss São Paulo 2001 Ah, 2000 2001, né? Obrigada pela presença Vamos a mais uma Que é a Bianca Bianca Deleuze Obrigada pela presença Vamos a mais uma É a Bárbara Stil Bárbara Stil Legal Pode sentar aí, Bárbara E essa é a Margot Olha que bárbaro, gente Olha, tem mais, hein, tem mais Pode ir entrando Agora são as Drag Queens, gente? Olha que bárbaro Olha que legal Essa é a Jeandry Essa aqui é a Sissy Girl Sissy Girl eu conheço há muitos anos, ó Não é? Olha que legal Olha que legal